Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vitória brasileira na Organização Mundial do Comércio. A OMC determinou que a Indonésia retire restrições que impediam a compra de carne de frango brasileira. O Brasil já é o maior exportador de carne de frango no mundo e a expectativa é de que com essa decisão da OMC o produto cresça ainda mais. O potencial estimado é de que o Brasil venda entre 70 e 100 milhões de dólares em frango por ano só para a Indonésia. O Itamaraty afirmou que a decisão da OMC deve ajudar a ampliar a cooperação política e econômica entre os dois países, o que é de interesse mútuo. A disputa com o país asiático na OMC começou em 2014, depois de cinco anos de tentativas de negociação direta sobre as barreiras comerciais. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 4 milhões de toneladas de carne de frango, o que gerou uma receita de quase 7 bilhões de dólares para o setor. Ainda sobre o mercado mundial de alimentos, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, explicou que a proibição da importação de leite do Uruguai, determinada a uma semana, é uma medida temporária. O ministro também demonstrou preocupação com o risco de queda da produção no Brasil e de futuro desabastecimento. Maggi voltou a defender a importância de estabelecer um regime de cotas para a entrada de leite uruguaio no Brasil. A declaração aconteceu depois de reunião com produtores de leite de Minas Gerais. O ministro garantiu que há uma série de medidas sendo tomadas em benefício do produto nacional. Durante o período de suspensão, técnicos do Ministério da Agricultura vão ao Uruguai verificar se todo o leite importado foi mesmo produzido no país vizinho. A data da missão ainda está sendo fechada. O ministro deve debater o assunto com o presidente Michel Temer ainda esta semana. Uma boa notícia para o mundo. No último ano, houve diminuição no desmatamento da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Os dados são de satélites mantidos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e confirmam um levantamento feito por ONGs de proteção ambiental. O governo federal comemorou os dados, que são reflexo de maior eficiência na fiscalização e também de ações estratégicas implementadas nos últimos meses. Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, confirmou que o desmatamento na floresta amazônica caiu 16% no último ano. Todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia, durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Hoje nós podemos dizer com certeza de que não houve um retrocesso ambiental no que diz respeito às políticas ambientais da Amazônia. Em relação a 2004, ano em que o governo federal lançou o plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, a redução foi de 76%. Quando os desmatadores ilegais, eles sabem que a presença do Estado brasileiro, ela está bastante clara, eles diminuem as suas atividades. E é isso que está ocorrendo. Nós recuperamos o orçamento desses órgãos, conseguimos adicionalmente mais recursos do fundo da Amazônia e as operações voltaram como jamais vistas. Os estados do Pará e de Mato Grosso apresentaram as maiores áreas desmatadas. Já os estados do Amapá e Tocantins não apresentaram desmatamento nesse período. Para o governo, os dados positivos demonstram um empenho no combate ao desmatamento. Nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. A concessão florestal é a exploração manejada da floresta. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. Os moradores dos estados do Paraná e Santa Catarina já podem cadastrar os celulares para receber mensagens de alerta de desastres naturais. O sistema avisa sobre riscos de alagamentos temporais e deslizamentos de terra. Nos próximos meses, o serviço vai estar disponível também em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O sistema de alertas é gratuito e o envio das mensagens SMS é de responsabilidade do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e da Defesa Civil dos Estados e Municípios. Os moradores das cidades já cadastradas vão receber uma mensagem no celular para adesão ao projeto. Para se cadastrar, o morador deve responder o SMS para o número 40199 e informar o CEP da residência. O cancelamento do serviço também é feito por mensagem. Agora vamos falar de saúde porque estamos no outubro rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. E hoje foi dia de levar a campanha para o centro de Brasília e alertar a população sobre a necessidade da prevenção. No mês em que se chama a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, ações como esta estão sendo realizadas em várias cidades do país. Em Brasília, foi na rodoviária um dos pontos mais movimentados da cidade, de forma descontraída, como num jogo de perguntas e respostas. A iniciativa é de uma organização não governamental e a ideia é alertar sobre esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre as mulheres e conscientizar para a importância do diagnóstico precoce. Aqui, a informação é a principal aliada para ajudar na prevenção e evitar complicações no futuro. A prevenção é sempre bom, né? Eu mesmo, todo ano eu faço e aconselho a todas as mulheres a fazerem. O câncer de mama pode ser detectado nas fases iniciais, quando tem grandes chances de cura. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração nos seios. Hoje, a orientação é para que a mulher faça a observação e a autopalpação, sempre que se sentir confortável, sem a necessidade de ser realizada com uma técnica específica de autoexame ou em um determinado período do mês. E ao sinal de qualquer alteração, procurar os serviços de saúde. Essa servidora pública de Brasília foi diagnosticada com a doença no começo do ano, depois de perceber um pequeno caroço no seio. Eu descobri passando creme no corpo. Hoje, a Rosa Maria está na metade do tratamento com quimioterapia, que tem evoluído bem. Ela diz que, assim como foi importante ter percebido cedo uma mudança no seio, pela própria observação, esse hábito também pode fazer a diferença para outras mulheres. Que as pessoas procurem se tocar realmente, se amar a ponto de sentir as diferenças que o corpo da gente dá os sinais, né? As diferenças que o corpo apresenta. Como a idade é um dos principais fatores de risco, a recomendação é que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada dois anos. Só em 2016, foram mais de 4 milhões de exames realizados no país pelo SUS. Os investimentos públicos na prevenção da doença aumentaram 27% no ano passado, na comparação com 2010. Mas, além do diagnóstico, a rede pública também oferece assistência integral aos pacientes. Todo o SUS consegue atender todas as etapas, né? Em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.